olá meu povo voltei bom o vídeo de hoje é sobre um programa que essa máquina tem e que o pessoal estava me pedindo muito deixando lá nos comentários de uns outros vídeos que eu fiz da máquina é fabi mostra pra gente como que funciona essa lavagem econômica lavagem econômica dá pra ver como é fazer a reutilização de água né lavagem econômica tá desfocando então como é que funciona essa economia de água pra que serve é o que eu tenho que fazer pra usar essa lavagem econômica bom eu já coloquei aqui algumas roupas coloquei aqui já umas roupas já tem meu maciante e já coloquei o meu sabão não dá pra ver sabão porque é sabão líquido ele já foi lá pro fundo a minha roupa está batendo no nível 2 de água ali também escurinho aqui mas está batendo aqui no nível 2 vou vir aqui e programar e já até tá no nível 2 de água e vou girar o botão aqui na lavagem econômica coloquei na lavagem econômica ela está funcionando o que vai acontecer ela vai encher e vai bater a roupa certo na hora em que ela for enxaguar ela não vai soltar essa água de sabão enquanto eu não vier aqui abrir a tampa e fechar novamente essa luzinha aqui ela vai ficar piscando quando ela terminar o processo de bater a roupa certo essa luzinha vai ficar piscando aí é o momento de ouvir aqui abrir a tampa e fechar novamente que ela vai continuar o seu processo de lavagem que é o enxágue ea centrifugação aí vocês vão me perguntar fabi mas pra que isso pra que que serve isso gente é uma forma de você economizar água em que sentido lavar um banheiro lavar um quintal usar essa água de sabão para alguma coisa na limpeza da sua casa aí como é que vocês vão armazenar essa água no meu caso aqui tá aqui no meu tanque certo se eu quisesse guardar essa água pra usar numa lavagem de banheiro ou quintal eu teria que colocar esse essa essa bandeira aqui de saída de água num reservatório grande aqueles tamborzão grande azul sabe ou sei lá no lugar que você acha que vai dar a quantidade de água que ela vai soltar eu como aqui moro em apartamento eu não tenho onde armazenar a água então eu não uso esse programa nunca usei na verdade eu não uso porque eu não tenho onde armazenar água aqui pra poder lavar um banheiro etc nem quintal eu tenho apenas eu tenho uma sacada bem pequenininha aqui então eu não preciso é ficar guardando essa água não tem nem como eu guardar essa água mas se eu pudesse eu faria isso sim porque o planeta agradece né gente e fora a economia que você vai ter aí porque lavar um quintal aí hoje em dia aí eu acredito que gasta muita água né desperdiça muita água então quem puder tá usando a máquina a água da máquina pra lavar quintal isso é uma ótima né o planeta agradece então gente eu vou deixar ela fazer aqui o processo dela de lavagem na hora que tiver piscando agora nessa luzinha eu venho mostrar pra vocês como é que funciona pra gente poder guardar essa água aí pra tá reutilizando em alguma outra coisa tá bom ela já está batendo a roupa né e aí quando chegar no momento que ela for soltar essa água pra começar o processo de enxágue ela não vai soltar enquanto eu não abrir e fechar a tampa novamente então essa luzinha vai me indicar o momento em que eu vou ter que abrir e fechar essa tampa né porque aí dá tempo de você colocar colocar essa mangueira aqui no reservatório entendeu no lugar que você consiga reservar essa água porque se ela continuar no tanque vai embora né a água então é o momento que a gente tem o tempo pra tá colocando essa ai então aí essa luzinha piscando é o tempo de a gente colocar essa mangueira no reservatório abrir e fechar a tampa que ela vai soltar água dentro do reservatório e a gente poder guardar essa água pra tá reutilizando então numa outra coisa aí numa outra lavagem de banheiro de quintal e etc tá bom gente vocês sabiam que isso eu tô falando da marca da consul tá eu não sei as outras marcas é quando eu passei a ter essa máquina da consul eu pesquisei muito sobre ela eu procurei saber muita coisa que eu não sabia antes eu já tive uma lava e seca da continental eu já tive uma máquina da eletrolux e agora estou na consul só que só a consul que eu busquei informações eu corri atrás de aprender a mexer e etc e eu e uma das informações muito assim importante que eu obtive foi que a máquina de 10 ea de 11 kg você consegue economizar até 21 mil litros de água por ano olha que bacana né isso eu tô falando dessa marca viu gente não conheço as outras não sei das outras então a da consul a de 10 e 11 kg você consegue economizar 21 mil litros de água quem quer outras informações entre no site da consul buscam em informações é baixinho eu não tenho mais o manual baixinho manual eles têm pdf enfim busque informações do produto de vocês gente não saem usando assim a torta direito não porque as coisas se estragam se a gente usar de qualquer maneira então se a gente buscar informação de como usar direitinho a a gente vai ter um eletrodoméstico aí por muitos e muitos anos tem muita gente que não gostou dessa máquina tudo bem ok no começo eu também não gostava dela só que foi questão de me adaptar e me acostumar com ela hoje eu gosto dela é uma máquina que limpa bem a roupa não tenho assim muita coisa a reclamar dela algumas coisinhas só que os programas assim que eu acho muito desnecessário umas coisinhas que ela tem aqui mas nada do que eu não possa ter me acostumado então é assim é chato é triste né tem umas pessoas que mete a língua na máquina não tô aqui pra falar para as pessoas comprarem essa máquina não é isso gente não tô fazendo propaganda nada disso comprem quem quer tá bom e pesquisem gente pesquisem bastante busca informações não saem comprando qualquer coisa né pergunta para o vizinho olha eu queria comprar uma máquina assim assim assado você tem a tem o que que você fala sobre a máquina então gente busque busque informações porque é muito importante porque isso aqui é uma coisa que vai durar para muitos anos né uma coisa que se você cuidar fizer direitinho vai durar aí por muitos e muitos anos tá bom então ela aí tá aí batendo aí na hora que ela for querer soltar essa água ela vai me avisar piscando aquela luzinha vamos esperar aí aguardar mais um pouquinho uma outra coisa muito importante que eu acho que eu nunca disse num outros vídeos que eu fiz já dessa máquina essa mangueira de saída de água gente sempre 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 ela tem que estar basicamente no nível aqui ó da máquina olha a máquina tá aqui ela tá aqui ó no nível porque se você deixar ela muito lá para baixo ou no chão ela não segura a água ela solta essa água ela começa a encher de repente ela solta teve um rapaz que me chamou no meu no no insta lá no direct olha moça eu acho que minha máquina está com problema porque ela não segura a água eu começo a ela começa a encher de repente ela solta essa água aí gente conversa vai conversa vem ele me mostrou um vídeo e essa mangueira tava no chão aí eu disse pra ele aí tá o problema tira essa mangueira do chão você tem que colocar ela dentro do tanque porque senão não vai segurar a água então fica uma dica essa mangueira tem que ficar aqui ó no nível tá bom pra que não há problema assim de ela soltar a água e vocês acharem que a máquina tá com problema tá isso não é só da consul tá gente é qualquer máquina de lavar essas torneiras essas mangueiras tem que estar no nível da máquina pronto a luzinha já está pescando ela parou de bater aqui é o momento em que eu tenho que abrir essa tampa e fechar novamente para ela drenar essa água para ela soltar essa água e nisso você teria que estar colocando essa mangueira no reservatório tá como eu não vou reutilizar essa água eu só vou fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês como funciona eu vou abrir a tampa e vou fechar e vocês vão ver que ela vai soltar essa água tá bom abrir fechei olha lá soltou certo então você poderia estar guardando essa água para lavar quintal esse tempo vocês vão me perguntar quanto tempo leva esse programa de lavagem econômica fabiana no manual está me dizendo uma hora e 55 minutos tá então esse processo todo aí de lavagem e enxago e molho e etc é dá um total aí de uma hora e 55 minutos tá bom tá terminando ó depois que ela soltou a água de sabão fez o enxago e o amaciante ela também vai ficar piscando para que essa água do amaciante se a gente quiser também reutilizar ela está com água de amaciante e tá me dando a opção aqui ó de armazenar essa água no momento em que eu abrir e fechar a tampa ela também vai soltar essa água de amaciante então se eu quiser armazenar também essa água com amaciante também dá pronto ela já finalizou já desligou a luzinha apagou ou seja já posso estender as minhas roupas ó ai tá escuro bom era isso que eu queria mostrar para vocês falar um pouco sobre essa economia de água eu espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado desse vídeo também deixem aqui nos comentários gente se vocês já tem o hábito de fazer isso e conta pra gente a experiência que vocês têm em estar reutilizando essa água como vocês fazem com a máquina de vocês se acaso vocês tiverem uma outra marca aí contem pra gente aí a experiência de vocês tá bom qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários porque eu tento responder a todos tá me seguem lá no instagram não deixe de curtir esse vídeo porque é muito bom para o crescimento do canal e compartilhem e até o próximo vídeo fui